Bom dia a todos e a todas, eu sou Mônica Rabelo, uma das fundadoras do IEP, o Estudo de Educação Portal, fundado em 2007 com o desejo de lançar para a sociedade impacto social através da educação profissional integral. Nós atendemos gratuitamente mais de 3 mil educandos por ano. E na pandemia nós tivemos que nos reinventar. Por quê? Porque as aulas saíram de presenciais para aulas online. Então nós tivemos que requalificar a equipe, tivemos que ter plataforma de ensino, tivemos que adaptar os alunos à nova ótica. Enfim, o IEP se reinventou, se reestruturou e se readequou diante dos desafios da pandemia. E felizmente nós crescemos com a nova ótica, com a nova proposta.